Acabando com a mente de todos os emocionados de plantão, pega a visão Ainda me lembro do meu tempo de pivete, quando eu andava no morro de mobilete Não dava nada enquanto me vestirete, vou usar nos trajes no cortão de CBR Ainda me lembro do meu tempo de pivete, quando eu andava no morro de mobilete Não dava nada enquanto me vestirete, vou usar nos trajes no cortão de CBR Não sai da bota louca pra fazer um jet, quer degustar a dose do combo de Jack Habilitado por ela de menor chefe, pior de tudo que a banca reconhece Fiel a Deus por ter ouvido as minhas preces, no coração a humildade prevalece Trocando as marchas o tal do prof. C7, olho vermelho se esconde na Juliette Trocando a marcha o tal do prof. C7, olho vermelho se esconde na Juliette Ainda me lembro do meu tempo de pivete, como eu andava no morro de mobilete